Atitude a gente tem, sorte a gente tem também, do jeito ou de outro, pode crer que elas vêm Mas não só pro rolé, pra muito mais que isso, o que elas querem é aquilo, você tá ligado disso, vem Vem com tudo, me leva pro seu mundo, toda patrícia adora um vagabundo Se fui pobre não me leva, se fui rico